O tempo e o implacável registro da história vão identificar ações criminosas, omissões, injustificáveis e atos de má-fé envolvendo personagens que hoje imaginam que estarão livres de julgamento, acobertados pela nuvem escura de uma pandemia. Abominável constatar que são inúmeros os atos de covardia, crueldade, falcatuas e bandalheira cometidos em todos os segmentos. Gente inescrupulosa recebeu ajuda governamental mediante fraude, crianças foram maltratadas no lar, mulheres agredidas, idosos vilipediados e quem já era mal ficou pior. Olho no olho, na lista de ações que não podem ser esquecidas, com a lei agindo firme, vale cobrar, como nunca, os que se valeram de cargos públicos para receber milhões de reais e jorraram recursos no rol das inutilidades ou no esgoto da corrupção. Serão punidos. Anotem.